Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência na montagem do nosso painel industrial no ambiente virtual 3D. Então se você não viu os vídeos que a gente divulgou anteriormente, a gente vai deixar aqui no card o último vídeo e também deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dos dois vídeos que a gente divulgou. Mas antes de a gente dar sequência e explicando para vocês como interliga o motor trifásico de indução aqui nos bornes e como é que faz o fechamento, a gente vai lá nos comentários do vídeo anterior, onde o Marlon fez um comentário aqui. Boa noite professor Laércio, excelente aula. Valeu Marlon, parabéns. Gostaria de verificar com o senhor onde consigo baixar esse programa, no qual é o ambiente virtual, para fazer essas simulações e realizar os testes conforme o exemplo do vídeo. Dez, agradeço. Abraço. Então Marlon, a gente vai mostrar para você e para os demais inscritos do canal que de repente também tem essa dúvida, onde você consegue fazer o download. Então a gente já está com o site aqui aberto, a gente também vai deixar na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Para que você possa ir lá e fazer o download. Então é o ead.seinares.org.br. Então eu posso copiar esse link aqui no seu navegador. Vai abrir essa aba aqui, só dei um enter aqui para vocês verem. Vai abrir essa aba, você vai rolar aqui para baixo. E aqui no finalzinho, no canto, conforme vocês podem ver o cursor aí, no canto direito, simulador de quadro elétrico em planta industrial 1.0. Então você vai clicar aqui nele, deu dois cliques nele, vai abrir essa outra aba aqui, downloads do manual e downloads do recurso. Que no caso é o software, então você vai fazer o download do programa. A gente já fez o download aqui algumas vezes, eu vou fechar aqui. Você clica em cima de downloads, ele vai vir aqui para a sua área onde você tem os seus downloads aí. Então é só você seguir o processo de passo a passo de instalação, que é bem tranquilo. Não tem nenhum problema, é bem alto de idade. Beleza? Espero que tenham sanado aí suas dúvidas. Então vamos voltar lá no nosso ambiente virtual e dar continuidade na montagem do painel. Então estamos aqui no nosso ambiente virtual. A gente vai só fazer uma recapitulação para mostrar para vocês onde a gente parou. Então a gente pegou a alimentação aqui, dos bornes principais, veio até a chave seccionadora na lateral do painel, saiu da seccionadora, veio no disjuntor geral, saiu do disjuntor geral, veio no nosso disjuntor motor, que vai fazer a proteção propriamente dita do motor, que é um componente desenvolvido propriamente para proteger motores elétricos de indução. Saiu do nosso disjuntor motor e veio para a nossa contatora, que é a chave magnética, onde vai fazer o chaveamento. Beleza? Saiu da contatora e veio para os bornes de ligação. Então vamos dar um zoom aqui. Então basicamente a gente parou aqui nos bornes de ligação. A gente interligou, saiu da contatora e veio aqui no borne. O 0113, 0114 e 015. Então a gente vai precisar de um cabo terra chegando lá na caixa de ligação do nosso motor. Então a gente vai ter que criar esse cabo aqui e interligá-lo aqui no borne principal. Então vamos lá agora no moxerifado. E vamos inserir o borne 0001. Beleza? Então vamos arrastá-lo aqui para a nossa bancada e interligá-lo aqui. Vamos dar mais um zoom aqui. Interliguei no borne. Beleza? Então praticamente temos aqui os três cabos para ir lá no nosso motor e de alimentação, que é as três fases, L1, L2, L3 e o nosso cabo de aterramento. Beleza? Então a gente vai precisar de três chapinhas, tendo em vista que a gente vai fechar o nosso motor em delta. E precisa de três chapinhas que o nosso software disponibiliza. Beleza? Então vamos lá no nosso motor. Aqui, ó, abrir uma tampa, ele já vem pré-configurado, ó, 1, 2, 3, na parte superior, 6, 4 e 5. Então para fazer o fechamento em delta, em 220 volts, é só interligar aqui 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Beleza? Então vamos interligar as chapinhas aqui. Lembrando, pessoal, se você não interligar a chapinha primeiro, ele não libera... Por exemplo, coloquei os cabos de alimentação primeiro e depois eu quero inserir as chapinhas. Ele não libera para você fazer isso. Primeiro insere as chapinhas, depois você faz a interligação. Beleza? Vamos inserir a terceira chapinha aqui. Tranquilo. Então ele está praticamente pronto para receber as três fases e o terra. Então vamos voltar aqui. Vamos criar aqui os três cabos restantes que faltam para alimentar, que é o 0116, 0117 e 0118. Beleza? E o cabo de aterramento. Então o 002. Então praticamente já está pronto para a gente interligar os cabos aqui lá no nosso motor. Então vamos interligar aqui primeiro. Vamos lá no nosso motor, interligar aqui no 6 ou no 1, tanto faz. Se você clicar aqui, ele vai interligar no 1. Se você clicar aqui no 6, ele vai interligar no 6. Então não tem problema algum. A hora de você clicar aqui e conectar, não vai alterar para você fazer a simulação. Beleza? Então vamos aqui na sequência do 2. Vamos voltar lá para o painel, interligar aqui. E você pode fazer essa conexão, pessoal. Vice-versa. Conectar o cabo aqui e ir para lá. E na sequência, na hora que você for vir de lá para cá, você já conecta o cabo lá também. Ok? Aí você ganha tempo fazendo isso. Então vamos interligar aqui. Então vamos interligar o aterramento aqui, fazendo o vice-versa. Voltando e interligando o nosso cabo aqui. Beleza, pessoal? Então praticamente o nosso motor está fechado. Alimentado com a fase L1, L2, L3 ou RST. E o nosso cabo de aterramento. Praticamente a parte de potência a gente concluiu. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Se tiver algum tipo de dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai tirar a sua dúvida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.